Para você que gosta de furar o isolamento social, vem aí! A melhor festa da região! A melhor festa da região! Festa Covid-19! A festa final! Venha perder a respiração e morrer na farra! Atenção, não será permitido o uso de máscara, já que você é fodão! Venha receber o vírus essa noite e levar pra sua casa com os DJs UTI, DJ Respirador e DJ Arritmia! Sábado à meia-noite no Cemitério da Saudade, Esquina da Pá Virada! Ingressos à venda na funerária do Pé Junto! Após o baile, você poderá se encontrar com Michael Jackson, Fred Mercury ou então Elvis Presley! Você escolhe o caminho! Covid-19! A festa final!